salve rapaziada bem vindo ao primeiro vlog do nosso canal essa daqui é a Didi dá um oi pro pessoal e esse aqui vamos começar mais um vlog desse canal na verdade o primeiro e é o seguinte aqui nesse vlog aqui não tem câmera man não tem ninguém que ajuda eu mesmo gravo eu mesmo falo eu mesmo edito eu mesmo faz tudo e filma e fala se é o bicho mesmo em doido e pra começar a história agora a gente está numa ilha aqui ó perdido na ilha mostrar aqui um pouquinho pra vocês isso aqui é uma ilha gente e pra quem não sabe da história faz dois dias que eu mudei pra cá então vai acompanhando aí o dia a dia da gente e bora com nós dois mil anos de passeada e a ida é essa daqui ó se liga só chegando ali parece que tem um pier aqui ó vou pegar umas imagens legais pra vocês segunda notícia da cidade hoje parece que tem uma baleia encalhada aí em alguma praia aqui da ilha aqui vou tentar procurar essa baleia aí pra vocês então vai acompanhando aí no vlog olha só você vai andando vai andando vai andando vai andando daqui a pouco você já começa a ver o mar e o mar aqui na ilha que é o mar né meu não tem nem o que falar né meu é um mar aberto muito bonito apesar do tempo hoje não tá muito bom tá ventando um pouco mas é bonito demais meio da natureza e praia momento demais pra vocês ó os os o O que é isso? O que é isso? O policial estava se desentendendo entre eles lá E teve tiroteio para tudo quanto é lado entre eles ali O bom é que não precisou nem chamar a polícia Porque a polícia já estava lá mesmo Só foi o socorro lá Foi essa a história? Era um policial de Guape brigando com o policial daqui Aí ele foi, tirou, deixou o cara parecendo uma peneira lá no quintal na casa dele Mas aí teve que ir à polícia daqui Mas a polícia já estava lá Porque era a polícia que estava brigando É, mas estava apaisando Não precisava chamar a polícia, né? Foi os primeiros a chegar no local do crime Foi a própria polícia que já estava lá mesmo E agora a gente está indo para onde? Pedrinhas? É, Ilha das Pedrinhas Ilha das Pedrinhas Para ver se a gente acha uma baleia Que encalhou lá na praia A gente vai procurar lá O mar jogou ela para a areia Ela está morta Então a gente vai procurar essa baleia É, mas não pode chegar perto não Porque ela cria gases e explode na gente, sabe? Eu vou chegar perto lá Vou fazer uma filmagem Acompanha nós aí Vai sair de lá fedendo a gente E aí Acompanha nós aí